Já falamos muito das minis, das árvores de personagens aqui da Design Gallery, que são o maior sucesso, porque não só enfeitam o seu Natal, mas depois fica de lembrança. E os bichos falam, é tudo tecnológico. As minis todas têm som, que é legal, elas falam. Tem vários tamanhos. Tem agora os lacinhos, Renato. Olha que lindo. Ai, que linda esse cantinho. Lindo, realmente fofinho, pelúcia, muito bacana. Toda uma linha mini tem muita coisa. Aliás, toda linha de Natal que chega de coisa. A gente já separou umas quatro horas pra te mostrar. Já caíram todas. Você viu passando uma árvore agora há pouco aqui, é uma loucura. Tem muita coisa bacana e todo dia chega coisa de Natal. Todo dia chega vários presentes, vários produtos. Muita coisa de Natal todos os dias aqui na loja. Mas chegam outras coisas do dia a dia também, como esses itens que o João preparou pra gente. Eu separei algumas coisas que chegaram agora e estão muito na moda, estão bem legais. Inclusive, essas taças, que elas são... É um tom... Como se fosse um chumbo, mas metalizado. Muito bonita, realmente. As taças estão lindas. Parece um espelho, realmente. É muito bonita. A linha do porte-sabonete líquido, um presentinho também que o pessoal dá. Baratíssimo. Uma coisa com preço muito bom, mas lindo, realmente. Então, o pessoal dá muito de presente. As linhas das garrafas, o pessoal adora essa linha, porque elas são metalizadas, lindas, claro. Mas o que é bacana é que elas são térmicas também. Então, elas mantêm a temperatura. Não parece. Isso aparece só de decoração. Então, ela tem resistência. Não, ela tem parede dupla. Então, ela mantém a quevedação em silicone perfeita. Ela mantém muito mais tempo a temperatura do líquido. E linda, realmente. Um presente muito bacana. Uma caixa muito legal. Chegou muita coisa em acrílico também. Aliás, algumas linhas. Olha que linda. São peças premiadas. Parece vidro. É, parece até cristal ou vidro, porque é o melhor acrílico que tem. Não é sã. Não é nada que parece que tudo é igual. Essa aqui é aquela perfeita, realmente, em acrílico. Um preço muito bacana. E a linha... Deixa eu te mostrar uma coisa que está acabando muito rápido, Renata. A gente está acostumado a ter filtro de papel, né? Ou a gente coloca o filtro de papel, ou aquele de plástico. Então, esse aqui está revolucionando. Porque o de papel faz muito mal à saúde, com a do branqueamento do papel. Você falou, não sabia disso. Eu também não sabia. Quando eu fui pesquisar, falei, nossa, o papel faz tão mal assim que faz. Faz muito mal e prejudica o meio ambiente também. Que não é só fazer mal à saúde, ao meio ambiente. Eles desenvolveram... Tem micro furos. Esse aqui é em aço inox. Você coloca até na própria xicrinha. Você coloca o pó de café e você vai colocar água quente. E sai da própria xicrinha. É delicioso. É minúsculo esses furinhos, né? É minúsculo os furinhos. Eles conseguiram, justamente, o diferencial é conseguir fazer esses pequenos furos que passa o café, mas não passa o grão, não passa o pó, não passa nada. Só passa já o café pronto. E está muito bacana. O que chega dessa linha também acaba muito rápido. Era para te mostrar semana passada. Acabou, não consegui nem te mostrar. Chegou mais agora para a gente. Agora a loja inteira, né, João? Cheio de coisas, de luzinhas diferentes. Ainda falta para o Natal, mas aqui já está acabando tudo. Então, tem que correr para a Design Gallery. Ainda falta para o Natal, mas aqui já está acabando tudo. Ainda falta para o Natal, mas aqui já está acabando tudo.